saiu o trailer da nova animação de o rei leão e todo mundo na internet sabe que esse momento é só meu posso até dar uma partilhada aí com meus colegas youtubers para eles comentarem o trailer mas todo mundo sabe que fui eu que trouxe o rei leão de volta para o youtube eu sou imaginago e acabou de sair o trailer 4 minutos atrás e hoje nós vamos destrinchar tudo aqui para ver o que vai acontecer nesse filme novo da disney obviamente eu vou usar todo o meu conhecimento sobre o universo expandido de o rei leão aqui os livros a série inclusive já tá confirmado irmão que eles não vão descartar o universo expandido tá dando um pouco de polêmica também porque muita gente não gostou tem um pessoal parece tá brigando aí na internet enfim então se você tá vendo esse vídeo sobreviveu ao trailer de o rei leão meu amigo se prepara porque aqui você vai explodir a sua cabeça de novo como sempre pode ficar tranquilo que você vai ficar sabendo agora tudo o que se sabe sobre o novo filme de o rei leão e ó vou começar um formato diferente aqui no meu canal que no youtube já é muito famoso que é o react ou seja primeiro nós vamos assistir ao trailer juntos tá para poder depois analisar friamente com todos os detalhes ali meu deus antes de começar rapidinho tem que lembrar para vocês que hoje é o último dia da black friday na minha coleção de imagens e camisetas da loja você lembra todos os produtos do imaginário com até 50% de desconto entra aí no link que eu vou deixar na descrição não garanto que vai ter todos os produtos lá ainda porque enfim hoje é o último dia da black friday mas você pode entrar lá e ver o que tá sobrando lá e aproveita que ela só vai até hoje a meia-noite dia 26 de novembro não me perde isso cara é que nem cinderela meia noite ó sumiu link aqui na descrição só peço que vocês deem uma olhada aí e agora sim vamos assistir esse troço desse negócio aqui vamos lá play wi ai 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 cara esse por do sol nossa está igual tá igual a tudo igual olha é isso Mufasa falando Tudo que o sol toca É da Disney Ai cara Meu Deus, sério eu vou Cara Do diretor de Mowgli Ai não, cara Isso é muita covardia Cara, sério Caralho Mano, ai meu Deus Cara Só mudou aqui o coco Cara Sério, cara isso tá muito lindo O elenco Acabou? Olha essa música, cara Sério Meu Deus Mano do céu, quase morri aqui Eu acho que eu poderia ter morrido aqui Cara, essa é a coisa mais linda Que eu já vi na minha vida até agora Eu quero falar o que é o Rei Leão pra mim Antes de comentar qualquer coisa Eu já assisti todos os filmes da Disney Mas o Rei Leão foi uma animação Que eu sempre assisti demais Não só o primeiro filme Como o segundo O terceiro nem tanto Mas assisti e ri bastante com o terceiro Mas a questão da história E de amor que eu tenho por esse filme É bizarro Eu assisti várias vezes o primeiro Sério, mais de 20 vezes E o Rei Leão é uma coisa que me toca De uma forma absurda A mensagem que esse filme passa Sobre você aprender com o seu passado E não simplesmente ficar fugindo dele É um negócio que eu conecto Fico muito conectado com isso O Rei Leão pra mim É o meu filme favorito da vida Não é só da Disney É o meu filme preferido Então eu sempre quis ter um live action Não é live action né Na verdade é uma animação em 3D Mas tá todo mundo falando live action Enfim Eu ter essa versão mais realista Com animais ali Computadorizados Cara, a animação tá linda desse troço E eu sempre sonhei com isso Desde que eu assisti Mogli Eu sempre falei Cara, eu quero o Rei Leão Sempre falei isso Só que Cara, eu não pensei Que eles iam ter coragem De mexer num negócio Que é tão sagrado Até mesmo pra Disney E curiosamente Quando eu criei esse canal Pra falar sobre animações Os vídeos que mais bombavam Aqueles vídeos Que faziam com que as pessoas Conhecessem o meu canal Eram o Rei Leão Eu lançava um vídeo De Rei Leão por semana Eram dois vídeos por semana Um vídeo de Rei Leão E um vídeo de alguma outra animação Eu era tão apaixonado Que eu queria Realmente contar pra vocês É que o universo De Rei Leão Não era só sobre o primeiro filme Nem sobre o segundo Era sobre os livros Era sobre a série Que saiu da Disney Tem muita coisa sobre o Rei Leão Vou falar já disso aqui Mas basicamente O meu canal estourou Por causa do Rei Leão As pessoas se inscreveram Bastante por causa Dos vídeos do Rei Leão Sei lá, eu postava um vídeo Ele dava 30 mil visualizações Eu postava um vídeo sobre o Rei Leão E pegava 200, 300 mil 400 mil visualizações Então foi a série de vídeos Que por mais que hoje em dia Você olhar É uma parada bem tosca Nem aparecia nos vídeos Era só um microfone ruim Mas a mensagem foi passada E as pessoas compartilharam muito Hoje os vídeos Tem milhões de visualizações De Rei Leão Todos eles Olha que coisa cara O meu filme favorito O filme da minha vida O filme que eu pego Várias coisas filosóficas E coloco na minha vida Mesmo na prática Foi o filme que fez O meu canal fazer sucesso E ser conhecido E hoje em dia 1 milhão e 300 mil inscritos Enfim cara É uma coisa inacreditável A história que eu tenho com isso Inclusive Quando eu comecei a fazer Essa série de vídeos Sobre o Rei Leão Aqui no canal Quando eu comecei o canal Tem dois anos né A Disney anunciou Que ia fazer um filme novo De o Rei Leão O pessoal até brincou Caraca O Imaginago Trouxe o Rei Leão Pro Youtube de novo E a Disney tá Vai fazer um filme Pra ele comentar né E cara Eu tô feliz pra caramba Com isso e Eu tava esperando esse filme Falei que quando tivesse Saído esse filme Eu não sabia nem o que Que eu ia fazer Se ia fazer o react aqui Enfim acabei fazendo Mas Sério eu tô Perplexo Com esse negócio aí Uma coisa também Que é muito legal De saber É que as pessoas Quando eu lançava Meus vídeos sobre o Rei Leão Eu tenho um público Bem adolescente Pra jovem Assim A galera Porque todo mundo é fã da Disney né Mas é bem adolescente Criança Até tem Mas tá entre adolescente E adulto ali É a maioria E aí algumas crianças falavam Cara eu tô vendo o Rei Leão Pela primeira vez Aqui no teu canal Bizarro Então é como se eu tivesse Apresentando a parada da minha vida Pra outra Pra nova geração E até mesmo adolescente Porque eu tenho 22 anos Mas tem uma galera de 15 16 Que nunca tinha assistido E assistiram Por causa do meu canal Bizarro E agora vão assistir O novo filme Obviamente eu vou fazer vídeo Aqui e tal Vou fazer mais vídeos Porque vai sair trailer Porque nesse trailer aí Não teve Scar Não teve Enas Não teve Nala Não teve Zazu Tá faltando uma galera aí Então obviamente eu vou fazer outros vídeos Se você tá novo aqui Tá aparecendo agora aqui Eu pareço um retardado Falando sobre o Rei Leão Se inscreve Porque vai ter mais aqui Tá vai sair mais trailer E eu vou comentar Agora realmente sobre esse trailer Cara é um negócio incrível Porque tudo é idêntico ao filme clássico da Disney Sério É colagem por colagem Se você pegar frame por frame E colocar um do lado do outro Você vai perceber que eles são exatamente o mesmo Que isso cara Que nível de animação absurda que tá Olha aí Vou passar as imagens Olha só Tem a cena do pôr do sol logo no começo A imagem tá meio invertida aí Mas enfim O que importa é que É o mesmo pôr do sol As aves voando Caraca É a mesma coisa As aves e os elefantes Aqui nessa cena com as montanhas Olha isso mano Essas duas girafas aí Que aparecem Nessa cena São as girafas Lá do começo do filme Aquela que o sol tá batendo no rosto dela A pedra do reino Cara Olha a pedra do reino Que coisa linda demais de se ver Meu Deus do céu Eu vou O Simba colocando a pata Cara Na pegada do Mufasa Mano Essa é aquela cena do primeiro filme Em que o Mufasa vai dar uma bronca no Simba Porque o Simba Tem essa coisa de O que eu quero mais é ser rei Mas o Mufasa diz que Ele precisa amadurecer primeiro Antes de ser rei né E aí ele coloca a patinha dele Em cima da pegada do pai dele Que é gigante E aí você assistindo o filme Sente a diferença entre os dois E a imponência do Mufasa né O que torna o Mufasa poderoso Não é ele ser um rei É ele ser o Mufasa O imponente Até que nessa cena Tem um momento que ele fala Até hoje eu lembro Uma entonação Ele não grita o Simba Ele chama ele Mas ele chama com uma imponência Que o Simba já sabe que tá ferrado cara Simba Cara É um negócio que dá um calafrio E aí o Simba vai Com a orelha baixada Pra falar com ele É um filme lindo demais Outro frame aqui É o Simba no colo dos pais dele É a mesma coisa ele olhando Cara O Rafiki erguendo o Simba Olha Esse negócio tá lindo demais cara Até o Mufasa conversando com o Simba Nessa cena Tem ele nas nuvens E tem o Simba Olhando pro céu junto com ele Cara Realmente É lindo demais Cê imagina as músicas velho Hakuna Matata O que eu quero mais é ser rei Nessa noite o amor chegou mano O pessoal tá meio bolado Eu sempre falo aqui que isso aqui não é um live action Uma animação 3D nova e tal Mas a gente sempre resume em live action Porque é mais fácil de falar Mas aí surgiram os justiceiros de twitter né Que começaram a falar Eu vi Eu li antes de ver o trailer Eu li a galera comentando que não é live action Brigando porque é ou não é live action É o novo bolacho e biscoito O nível da internet é esse Hoje em dia Tudo é guerra Ninguém pode ficar feliz com o trailer de O Rei Leão É brigar porque um sabe mais que o outro Enfim Existe todo o universo de O Rei Leão expandido Ok? Pra você que não sabe Não assistiu aqueles meus vídeos Não precisa assistir Não precisa assistir aqueles meus vídeos antigos Porque eu vou fazer um vídeo só novo Um vídeo mais longo aí Meio que resumindo tudo pra vocês Mas por enquanto Sabe que existe o universo expandido de O Rei Leão Onde temos livros que contam a história do avô do Simba Por exemplo Um leão chamado Mohato Tem um livro que conta um pouco sobre o Ahad e a Uru Que são os pais de uma fase do Scar Nesse mesmo livro Conta também como que o Scar Conseguiu a cicatriz dele Que por uma coisa Eu já fiz vídeo E é um vídeo novo inclusive Que é um vídeo que conta a história da origem da cicatriz do Scar Tá muito bom Se você quiser assistir Tem link aqui na descrição Nesses livros expandidos também Conta uma história basicamente do filho do Simba O Copa Esse foi o primeiro filhote dele Claro que lá em O Rei Leão 2 Também conta a história do segundo filhote do Simba No caso filhota Não, não é filhota Eu sou idiota A Kiara Que é interessante Porque o pessoal aqui que é fã do meu canal Conhece o Rei Leão 2 Obviamente Mas muita gente não sabe que teve segundo filme não E teve Teve até terceiro filme Que é a história do Timão e Pumba E além de que também tem uma série atual De O Rei Leão Que se chama A Guarda do Leão É uma série bem infantil Mas conta a história aí do terceiro filhote do Simba Enfim Tem muita coisa sobre o Rei Leão no universo expandido O Simba teve 3 filhotes e você nem sabia Enfim Esse novo Rei Leão Ele promete explorar todo esse universo expandido Obviamente de uma forma nova E diferente Então não pensem que esse filme agora vai ser igual ao clássico do Rei Leão Por mais que o trailer tenha mostrado aí vários frames que são idênticos Eu acho que foi proposital pra Disney vender o filme pra gente Tá bom? A Bela e a Fera Foi um filme que tinha bastante coisa parecida com a animação original Era basicamente a mesma coisa Tinha algumas coisas extras ali Como por exemplo a história da mãe da Bela Como que ela morreu e tal Mas eu acho que esse filme do Rei Leão Por ser dirigido pelo Jon Favreau Que foi o cara que dirigiu Mogli O live action de Mogli Aí sim é live action Porque o moleque é vivo né Pelo amor de Deus Eu acho que vai ser sim um filme mais visceral Um filme mais sombrio digamos assim Sobre o Rei Leão Vai ter música Vai ter Hakuna Matata Mas eu acho que a história vai ser bem mais levada a sério Do que foi lá no primeiro filme né No clássico da Disney Porque se a gente pegar o live action de Mogli Você percebe que tem tudo ali A essência do clássico da Disney Que a gente conhece Tem músicas Várias coisas que fazem a gente lembrar diretamente o primeiro filme Porém esse agora é mais sombrio Tem um pouco mais da violência da selva O que eu acho que o Rei Leão vai pegar bastante isso Cara Porque o Scar é um personagem excelente É o meu vilão favorito da história da Disney E que eu acho que eles vão aprofundar bastante nele Então assim A espinha dorsal Assim como o filme do Mogli Vai ser o Rei Leão clássico da Disney Porém Tem vários elementos diferentes Isso não sei o que eu tô falando Não é teoria não Tá bom Isso é fato Eu vou mostrar aqui agora por que Primeira coisa que não vai ter a música Se preparem do Scar Nesse filme Já foi confirmado pela Disney Jogada Ousadíssima Dei até uma choradinha esquisita Quando descobri isso E cara Ou a Disney tá querendo fazer uma música melhor Que eu acho que é impossível Cara Não tem como Nada vai vencer a nostalgia Então por mais que Tentem fazer uma música nova Pro Scar Não vai ser interessante Eu não entendi por que que tiraram Talvez seja pra deixar o personagem mais realista Mais violento No estilo lá do Sherry Kahn O Sherry Kahn no filme do Mogli É extremamente violento assim Você tem medo dele Não sei se ela quer que a gente tenha medo do Scar Eu acho que a aparência do Scar Vai ser bizarro né Porque na animação ele é mais Digamos Amigável assim A aparência dele Tem uma cicatriz ali meio ok Mas nessa aí Deve ser um troço meio Rasgado e tal Vai ser bizarro Então acho que eles querem tirar essa coisa Do Scar Vai deixar musical pro Timão e Pumba Pro Simba pequeno Eu acho que eles estão tentando deixar o Scar mais vilão Número 2 É que não vai ter as hienas né Pelo menos cara Praticamente é certo Que não vai ter Banzai E nem Edge Tem noção disso? Só vai ter a Chansey Que a Chansey tá confirmada lá no cast né No elenco do filme Você tem a atriz que vai fazer a hiena Chansey Mas não tem o ator que vai fazer o Banzai E nem o cara que vai fazer o Edge Se bem que o Edge é só você ficar E outra coisa A gente também confirmou dois personagens aí Que ninguém sabia quem era Eu fiz um vídeo sobre isso Mas enfim Que é Azizi e Kamiri Tá bom? Esses dois personagens vão estar nesse filme Eles não estavam no primeiro filme Não estão no segundo Não estão no terceiro Não estão na série Não estão em livros A grande polêmica que existe nesses dois personagens E que muitas pessoas ficam me perguntando quem é É que o seguinte Eles são personagens de fanfic velho O que é bizarro Quando eu fiz um vídeo falando isso Ninguém entendeu nada Como assim fanfic velho? Eu também não sei cara Eu acho que sei lá Talvez o cara que escreveu a fanfic Há 10 anos atrás Que ele era uma criança Hoje ele é um animador da Disney Ou um roteirista da Disney ali Que tá ajudando E sugeriu que esses fossem os nomes dos personagens Cara não sei São nomes africanos também Mas ao mesmo tempo são de uma fanfic Então a minha teoria é justamente Que tem um cara aí que era fanfiqueiro E agora tá trabalhando na Disney Bom, o Azizi então Segundo uma fanfic aleatória aí Ele basicamente é o filho do Ni O Ni é um personagem oficial dos livros da Disney Especificamente era um personagem do livro Nala's Dare Que é o desafio de Nala Traduzindo aqui Ele é um leão que aparece ali Meio que amigo da Nala Inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal Que fez muito sucesso Dizendo que esse Ni Na verdade era o pai da Nala Que ele era exilado e tal E realmente é muito parecido Parece que ele é bem o pai dela ali Cara, pra mim ele é o pai dela E foi exilado pelo Mufasa Há um tempo atrás E aí então Teoricamente esse Azizi Seria o irmão da Nala E esse Azizi Na verdade Ele se abaixona pela Vitane Que é a irmã do Kovu Lá no segundo filme Lembra? É um fanfic né cara Fanfic E Kamiri É mais bizarra ainda Porque é um personagem de uma fanfic E esse personagem é amigo Do filho da Kiara com Kovu Tipo assim Ele não tá nem na geração Desse filme do Rei Leão Porque Kiara e Kovu São os próximos reis ali Entre aspas Depois do Simba E aí depois deles entram os filhotes E depois Kamiri Então assim Eu só falei aqui Pra quem quiser saber exatamente Que fanfic é essa Mas são dois personagens de fanfic Não é nem do universo expandido do Rei Leão Tá bom? Mas isso aí acaba significando Que talvez eles vão entrar sim Em novos universos Expandir aí E falar dos livros Outra teoria Que talvez Banzai e Edge Que não estão escalados no elenco Talvez tiveram seus nomes mudados Para Azizi e Kamiri O que é um negócio Que não tem explicação nenhuma Por que que vão tirar O nome de duas hienas Que já são conhecidas por todo mundo Que é muito fã de o Rei Leão E vão colocar dois nomes de fanfic Por que? Eu só não entendo o por que Faz sentido porque Tá no elenco lá Dois personagens novos Tá faltando duas hienas Então talvez seja só nomes trocados Mas cara Tô com medo Que que é isso? Então assim Como eu falei Por mais que o trailer tá bem parecido Tá igual Não sei o que Porque não vai ser um copia e cola não Então a espinha dorsal é o Rei Leão Mas vai ter muitos elementos diferentes Inclusive eu tô torcendo Pra ter uma abertura ali Pra falar do filho do Simba O Copa Que nos universos dos livros Ele tá meio escondido Ignoraram ele no segundo filme E na série agora Mas eu acho que Vale a pena Ainda é interessante A história dele é legal As teorias que existem ao redor dele Por que que ele sumiu Por que que ele não é citado Ele literalmente desapareceu Ou morreu e tal É uma coisa muito forte Que eu acho que Assim com certeza vai ter segundo filme Vai ter sequência de O Rei Leão Cara esse filme vai fazer um bilhão de dólares pelo menos Isso é fato Fato pra caramba Todo mundo vai ver Eu vou ver pelo menos duas vezes Então é sério isso Tá bom? Porque você vai ter continuação de Mogli né? Foi confirmada a continuação do filme do Mogli Então obviamente vai ter a continuação de O Rei Leão E essa continuação com certeza vai ser diferente do segundo filme Que tem a história da Chiara e tal Eu acho que ele vai misturar assim O Copa com a Chiara Não sei Mas não vai ser igual ao segundo filme O primeiro já não vai ser igual ao primeiro Imagina o segundo ser igual ao segundo Que ninguém conhece o segundo Então eles tem mais liberdade ainda Mas cara Já passou o frenesi aqui Que trailer maravilhoso Foi um teaser na verdade Foi só um pedacinho pra gente sentir O que que é isso na verdade E bom Obviamente como eu falei aqui Vai sair o trailer completo Eu vou comentar aqui em todos os detalhes Tudo que a gente souber de novidade Eu vou sempre estar falando aqui no meu canal Tô sempre falando no Instagram No Twitter Me segue lá também Porque é interessante cara É legal você fazer isso Porque a gente conversa sobre animações aí Nas redes sociais Tá bom? Então é isso gente Falar aí pela empolgação no começo do vídeo Vocês sabem que sou muito fã de Rei Leão É uma coisa que tá dentro da minha veia É um troço que eu amo demais Se você gostou do vídeo Por favor clica no like aí Porque isso me ajuda pra caramba Muito obrigado por ter aguardado Pra assistir esse vídeo aqui Eu sei que você tá esperando Desde que saiu o trailer Tá bom? Eu fico muito feliz com o carinho de vocês De cara Eu já vi várias pessoas falando sobre o Rei Leão Mas eu quero ver o Imaginago falando Sério eu amo quando vocês me falam isso né cara Sério Brigadão pelo carinho de sempre Black Friday Não se esqueçam Link aí na descrição Dá uma olhada lá nos produtos Vocês vão Pô tá com desconto maneiro pra vocês Tá bom? Lembrando que eu bolei todas as camisetas Cara Foi eu que dei todas as ideias aí Pra deixá-las bem mais de tops Para todos vocês Beleza? E ó aquilo que eu falei no começo do vídeo Não era brincadeira não Eu tô preparando já um vídeo completo Sobre o universo expandido de o Rei Leão Onde eu vou comentar desde o início lá né Que é o avô do Simba O bisavô do Simba Que é o Mohato Até o terceiro filhote do Simba Que é o Kion Tá bom? Então fique tranquilo Porque vai sair Só ativar o sininho aí Pra receber notificações É isso gente Eu sou o Imaginago E até a próxima explosão de cabeça Vai ter bastante teoria vindo aí também hein Outro